Olha, abrimos o Cidade Alerta de hoje mostrando que um homem acabou detido, gente, após tentar fugir da polícia. O suspeito estava na garupa de uma moto. Vou mostrar pra vocês agora. O suspeito estava na garupa de uma moto. Olha isso, gente. A polícia teve, foi muito trabalho nesse final de semana. E a moto em alta velocidade, hein? O Comparsa conseguiu tirar o time de campo. De campo. O Comparsa fugiu. Quem acompanhou esse flagrante que nós abrimos o programa de hoje foi a repórter Maristela Glaucia. Vem pra tela do Cidade. Aperta o play. Um homem foi trazido aqui para o 32º Distrito Policial, no bairro Ibum Jardim, na tarde desse domingo. Inicialmente por direção perigosa e desagato. Mas na realidade é uma história bem complicada. Eu vou tentar contar aqui pra vocês. Dois homens estavam em uma moto lá no bairro Granja, Portugal. E quando avistaram a viatura da polícia na rua Taubaté, acabaram fugindo, tentando fugir. Praticando essa direção perigosa, os policiais começaram com uma perseguição. E quando chegou na rua Santa Maria, essa moto derrapou e os dois acabaram caindo da motocicleta. Um deles, que possivelmente estava armado, segundo a polícia, acabou fugindo. Mas os agentes conseguiram deter um dos indivíduos. Ele foi conduzido aqui para a delegacia, para o 32º Distrito Policial. Como vocês podem acompanhar nas imagens de Gilvan Vasconcelos, o Ian Santos Mariano, que já tem passagens pela polícia por o 157 roubo e 244 aliciamento de menores. Quando ele chegou aqui, ele disse que estava bebendo em um bar junto com um amigo e pediu a moto emprestada para dar uma volta. Mas os policiais não acreditaram muito nessa história, não. E aí foram ouvir, foram ver o dono da motocicleta. O dono veio até aqui à delegacia e disse que, na realidade, tinha alugado essa moto para um outro indivíduo, que também veio aqui até a delegacia. O que é que esse homem contou para os policiais? Esse homem que alugou a moto disse que conhecia o Ian, mas que, na realidade, deixou a moto por um período, um minutinho, em frente à casa dele e que o Ian teria furtado essa moto que ele tinha alugado. Então, os três estão aqui na delegacia prestando esclarecimentos, cada um contando a sua versão e aí realmente a polícia vai ver o que de fato aconteceu. Se realmente o Ian Santos Mariano, que já tem passagens pela polícia, inclusive por roubo, realmente furtou essa moto, estava aí andando pelas ruas da Granja Portugal, já com outro comparsa na tentativa de cometer outros furtos, outros roubos.